Olá, boa noite. Sexta-feira, 13 de maio de 2016, são aproximadamente 10h20 da noite, Brasil, Rio de Janeiro. O golpe foi dado, Michel Temer é nosso presidente da república. Tranquilo. Felicidade do Brasil, ele vai mudar o Brasil para melhor, graças a Deus. Mas esse vídeo é sobre uma pessoa ilustre que estava lá no Planalto, acompanhando coladinho com Temer, a sua elevação ao posto de presidente. De quem eu estou falando? Do nosso querido pastor Sila Malafaia. Ai, ai. Hoje eu recebo meu amiguinho da faculdade e me manda mensagem, me manda a reportagem do jornal Extra. Que depois do Temer, do excelentíssimo presidente Temer, assumir e fazer o seu discurso oficial, foi fazer uma oração com o Sila Malafaia. Eu queria saber, de coração, qual o limite da religião em relação à política. Pense comigo. Eu queria saber realmente se o chamado do pastor Sila Malafaia foi realmente se meter, como ele está se metendo em relação à política. Ele já colocou o dedo na política há muito tempo, ele já enfiou os seus familiares na política, ele já conseguiu colocar pessoas lá dentro. Assim como outros religiosos, como o Edir Macedo, o Edir Soares, já conseguiram colocar pessoas que eles queriam em determinados patamares da política. Um senador, um deputado, por aí vai. Mas, pra que essa euforia de tirar o PT e ficar fazendo levantes a favor do Eduardo Cunha, a favor de Michel Temer? Qual o intuito do pastor Sila Malafaia em fazer isto? Quando a gente estuda história, a gente vê que a igreja, quando a gente estuda igreja em história, é igreja igual a política. Igreja católica, como a protestante, tudo é relacionado à política. E hoje nós estamos vendo e presenciando este mesmo contexto. Não sei se você está presenciando isso, se você consegue analisar esse contexto. Só que, assim, a minha preocupação com o pastor Sila Malafaia, um pastor que eu admiro, se eu tivesse um décimo da capacidade teológica que ele tem, eu ficaria mega feliz. Show, entendeu? Prega super bem. Só que eu acho que ele está pegando o que Deus deu pra ele, que é uma igreja grande, uma empresa enorme, entendeu? Quase 200 mil associados à sua associação, à ADVEC, ele está pegando isso e ele está fazendo igual o Michael Jackson, o cara. Ele está fazendo assim, ó, estou jogando, estou cagando. Vou me meter mesmo, não estou nem aí, entendeu? Qual o intuito do pastor Sila Malafaia em ir à Brasília e fazer uma oração com o Michel Temer pela nação? Todo evangélico, assim como toda pessoa de qualquer religião ou não religioso, tem o papel de exercer a sua cidadania. Nós temos que ser cidadãos e nos metermos na política, sim. Mas é necessário fazer essa, na minha opinião, palhaçada de usar o dinheiro, pegar o avião ou o jatinho que ele comprou e ir à Brasília? Por que você não pegou esse dinheiro e investe em aumentar o salário do pessoal que trabalha na sua associação? Não é? Tenho certeza que as pessoas do telemarketing da sua associação não ganham acima de 3 mil, 4 mil. É um ponto de vista meu. Deveria sim aumentar o salário, até porque somos cristãos. Eu acho que como cristão, acho que todo cristão deveria ser socialista. Tudo dividido irmamente. Ok? Não há hierarquia para o povo cristão. Tudo é igual. Então, quer orar pela população? Ore. O que o Brasil precisa é de líderes que estejam dispostos a não só falar. Falar, todo mundo fala. Mas quanto realmente fazem aquilo que falam? É isso que o povo brasileiro precisa. Vocês podem criticar, criticar, criticar Fidel Castro e Che Guevara. Eu tive uma aula agora maravilhosa sobre Revolução Cubana. Com a doutora, que eu não vou citar agora o nome, né? Porque o vídeo até é meu, né? Então eu não posso citar o nome de ninguém. O tópico. Sim, o tópico. Pode até ser utopia da parte do Che Guevara. Mas ele foi... Ele foi um líder. Ele tinha uma ideologia de tirar a América Latina da miséria, da pobreza. E ele foi à luta por isso. Ele não ficou só na falácia o tempo todo. Porque o povo precisa disso. Porque o povo precisa daqui. Porque o povo precisa... Não! O povo precisa e eu vou junto. Eu estou com o povo. Vou orar pelo povo. Porque o povo precisa sair da pobreza. E aí? Porque o Michel Temer agora vai revolucionar o país. Vai? Acorda, povo. Acorda, Sila Malafaia. E agora vai uma mensagem diretamente ao coração do Sila Malafaia, como se ele estivesse ligando para mim, obviamente. Eu sei que ele caga para mim e caga para a maioria das pessoas. Mas aqui vai a minha dica. Uma frase que todo historiador tem na cabeça. Todo dia o império... Ih, errei a palavra. Desculpa. Todo império um dia cai. Egito caiu. Grécia caiu. Roma caiu. A Igreja Católica já caiu várias vezes. Só é você pegar o enredo da Idade Média. Estados Unidos. A crise de 29. 2008. E eu acho que o Sila Malafaia deveria ter cuidado com o império que ele tem. Porque ele pode pegar todo esse império e acabar. Assim, ó. Assim como Deus deu, Deus pode fazer assim, ó. Eu acho que você, senhor pastor Sila Malafaia, está exagerando um pouquinho. Vou tirar o seu império. Fica a dica, pastor Sila Malafaia. Quer se meter em política? Precisa se meter 100% na política? A Bíblia está cheia de história para você contar para as suas ovelhas. que, aliás, o senhor conta muito bem. Então, dá uma repensada no de como você está manejando o seu ministério. Para de querer ser 100% certo, né? Para de querer ser 100% certo, porque ninguém é 100% certo. Você é uma pessoa de convicção. Ok, tranquila. Mas 100% certo, eu acho que não. A minha opinião é que você está se metendo em política, assim, exageradamente, sem limite algum, entendeu? E está fazendo vídeo defendendo o Michel Temer, falando que ele não é... Para que fazer vídeo falando que Michel Temer não é satanista? Para quê? É para alienar o povo? A botar suas prioridades perante o povo brasileiro e perante os evangélicos? Perante os 200 mil pessoas que são fiéis e que dão dinheiro à sua empresa? É isso? Então, né? Vamos repensar um pouquinho, né? Eu acho que está na hora de repensar. Você como pastor, inteligente, muito inteligente, está na hora de se afastar um pouquinho dessa politicagem idiota. É só uma opinião. Uma opinião de um jovem de 26 anos que admira o seu ministério e admira a sua vida. Ok? Um grande abraço, um grande beijo. Você que está assistindo esse vídeo, obrigado por terem entrado no meu canal. Esse aqui é o meu novo canal, Rafael Paga falando francamente. O meu outro canal eu vou deixar agora só para música. O Rafia, só para música, só para dança. Obrigado pela participação. Deixe aqui seus comentários, suas críticas, sugestões, blá, blá, blá. Se você curtiu, dá um like aqui. Se você gostou mais ainda, compartilhe. Se não gostou... Eu não sei o que você faz. Mas é o seu. Olhe por mim para eu me converter. Fica a dica. Acho que é isso. Um grande abraço. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus permitir eu estar aqui. Adeus. Vamos lá.